Repertório de ouro 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 Você é a razão Não vá dizer Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo Marcelo Silva Alvide, a galera mais bonita, mais apaixonada do Brasil Meu pai sonhou em um dia Viver um homem formado Não sabia que meu sou E por toda faculdade O melhor que ele encontrou Estudei com tanto gosto Só pra não dar o desgosto Ao meu pai que me criou Vocês estão preparados? Quero ver todo mundo do forró Marcelo Silva Meu pai sonhou em um dia Me ver um homem formado Não sabia que o meu sonho Era lá botar com o gado Me botou na faculdade Melhor que ele encontrou Estudei com tanto gosto Só pra não dar o desgosto Ao meu pai que me criou Quando peguei meu diploma Voltei pra nossa fazenda Só pensava na Maria Você vestido de renda Meu cavalo na ponteira Quando me viu o Harry Show Como quem que me disse Eu agora vou correr Com um vaqueiro doutor Busca do Marcelo Silva É a banda mais porroseira do Brasil, papai Deu um abraço no meu velho E um diploma te entreguei Papai, vê se não se sangra Seu sonho realizei Pai, nasci pra ser vaqueiro Não sei viver na cidade Cada lado é meu encanto Nasci pra correr do campo Eu respiro a batejar Mamãe, eu estou gostando da empregada A cada dia que passa eu gosto mais Não é por ter casal limpo e roupa lavada Nem tão pouco pela comida que ela faz A sua simplicidade me constrói Eu sinto que ela sente mesmo por mim Que eu tenho na empregada um grande amor Por ela a minha vida pode ter fim Pode me bater, pode me xingar Pode me chutar, pode me humilhar Pode me chamar De totôzinho meia tigela Pode fazer tudo que eu não me encerro com a senhora Mas se mandar a empregada embora Eu vou com ela Pode fazer tudo que eu não me encerro com a senhora Mas se mandar a empregada embora Eu vou com ela Alô craibinha Alô craibinha Alô brejo do mundo Oh, vida amargurada Quanto agora eu sinto nesse momento em meu coração Oh, que saudade dela Quanto agora eu sinto nesse momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais bola Na ventinha tomou pingão Oh, vida amargurada Quanto agora eu sinto nesse momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais bola Na ventinha tomou pingão Segura o cupado Manelito Segura o cupado Manelito O cupado Manelito Aquele abraço Mais uma Música do Na Sede é novo 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 Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou, vai em casa Dessa vez nós dois separamos Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara Segura a carlinha do Jovem de Adé O pau quebrou, vai em casa Dessa vez nós dois separamos E ela tá desconfiada Que eu tava lhe enganando Arromou as minhas coisas Minha roupa foi gerando Mexeu no computador E entrou na internet Arredou meu Facebook O WhatsApp e o Facebook Descubriu a piriguete Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou, vai em casa Dessa vez nós dois separamos Hoje eu vou pro boteco Ui, 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 manelito Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou, vai em casa Essa vez nós dois separamos Aí, Reginho Essa é uma das músicas que quando o Caba manda botar uma dose de cachaça Eu até duvido ele não mandar o Caba botar Bota aí, meu filho, aquela do Amado Batista Eu tive o amor Daqueles que matam Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor Hoje estou tão só Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor Hoje estou tão só Existem momentos da vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes do amor E ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança Do bem que jurou me amar Está preso em meu pensamento O tempo não vai apagar Os seresteiros das dois Cantei vendo alvorecer Olhando com os pingos da chuva Com flores para lhe oferecer Os seresteiros das dois Estão tentando alvorecer Olhando com os pingos da chuva Com flores para lhe oferecer Ah, como eu queria voltar Brincar 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 Oh, meus amigos E pra você A madrugada Tantazinha De sereno Meu violão olhando Eu cantava em sua janela Eu era o que? Eu era o céu A lua de ceia do céu Eu cantava e você acordava Com sonhos cheios de amor Abrei a janela e te beijava Depois de lhe dar uma flor Quase chorando eu ia embora Aí se voltasse esse tempo Depois ia sem dor de outra hora Era um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas E o sol queimou Disse que tava Sem lugar E vi pena do seu pranto E disse pode entrar Como que me conheces Ela me falou Canta comigo, vai! Seu passado de aventura Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor te aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Vai doer pra lá Mais um dia sem motivos Ela me falou Vou embora dessa casa E do seu amor Eu não vi, vai! Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Foi o seu pão Foi que eu fiquei Fazia o seu pão Fazia um dia tão triste Quando ela partiu Foi me, vai! Pro ladozinho Pro ladozinho Prédio do burro Ela então sumiu Ela é que nem folha seca Vai aonde o vento quer Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Me enganei quando dizia Alô, galera do Box Bar, aquele abraço Tenho uma Me enganei quando dizia Tenho uma Mulher Cadê o grito? Onde o pão? Só falei Simbora! O meu coração tá pisado Como a flor que você cai Pisado pelo desprezo Do amor quando se faz Deixando a triste lembrança Adeus para nunca mais Porém, minha linda Do meu bem querer É triste a saudade longe de você Minha linda Do meu bem querer É triste a saudade longe de você Pro amor nascer sozinho Não é preciso plantar A paixão nascer no peito A cidade no dia Você nasceu para outro E eu nasci pra te amar Porém, minha linda Do meu bem querer É triste a saudade longe de você Porém, minha linda Do meu bem querer É triste a saudade longe de você Meu amigo Valério José Meu brother, aquele abraço Eu tenho meu canarim Que chora quando me vê Eu choro por ter tristeza Canário por padecer De saudade da floresta E eu saudade de você Moreninha linda Do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda Do meu bem querer É triste a saudade longe de você Alô, galera Bate a mão e bate o pé E bate o pé E bate o pé Alô, galera Bate a mão e bate o pé E bate o pé E bate o pé Alô, galera Bate a mão e bate o pé E bate o pé, e bate o pé Alô galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé, e bate o pé Esse é o som que vem do interior Vem falando de amor e das coisas do sertão Venha comigo, mande a tristeza embora Bota essa baixa pra fora e diga adeus à solidão Venha comigo, mande a tristeza embora Bota essa baixa pra fora e diga adeus à solidão Alô galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé, e bate o pé Alô galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé, e bate o pé Alô galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé, e bate o pé Alô galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé, e bate o pé E bota água no terreiro Que a poeira levantou Rei do piseiro chegou Bota água no terreiro Que a poeira levantou Marcelo Silva chegou Marcelo Silva chegou Marcelo Silva chegou Valerio José, meu brother, aquele abraço, meu bichinho Bota, papai, vai! Só não mexe que ele já morreu! Corro pra ser bom, tem que ser do interior A porta tá chamando e a poeira levantou A mina tá dançando, tô já querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra adorar O paredão tocando e nós botando pra adorar Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito de manter Arrebenta, papai, esse é Marcelo Silva Corro pra ser bom, tem que ser do interior A porta tá chamando e a poeira levantou A mina tá dançando, tô já querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra adorar Corro pra ser bom, tem que ser do interior A porta tá chamando e a poeira levantou A mina tá dançando, tô já querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra adorar Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro É o alto, amando, respeito de manter Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito de manter Arrebenta, papai, esse é Marcelo Silva Corro pra ser bom, tem que ser do interior A porta tá chamando e a poeira levantou A porta tá chamando, tudo doido é pra dançar O paredão tocando e nós botando pra adorar Corro pra ser bom, tem que ser do interior A porta tá chamando e a poeira levantou A porta tá chamando, tudo doido é tudo querendo dançar A porta tá chamando, botando pra adorar Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito de manter Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito de manter Cadê o gritinho? E essa vai especial pros veinho Do espinhaço duro Obrigado Carlinho pelo som Tá maravilha hein Pesar do acústico É muito importante um som bom no evento, galera Não é só a banda que põe ao show É um som bom Tá vendo como é gostoso? O swing sai pesado e a galera mexe o piseiro gostoso É Marcelo Silva Amanhã vamos estar em Coronel João Sá Se Deus quiser, fazendo aquela festa maravilhosa Vamos que vamos, papai Manda, velho, vai Fui um conro, tava um bagunçado a nada E todo mundo dançando molinolim O véi pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no palão do miúdinho Com um minuto só ouviu cochichado No agarrado o véi dias Tu tá querendo, tá Tá gostando, tá Tu quer o véi, né Tá doidinha, né Vem pro véi Tu quer o véi porque sabe que é que tem Tu tá querendo, tá Tu tá gostando, tá Tu quer o véi, né Tá doidinha, né Vem pro véi Tu quer o véi porque sabe que é que tem Olha, pega Simbora Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu não largo dela E eu não largo dela E quando chegar lá em casa Só no meu dia eu vou fazer amor com ela Quando chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela A boca da minha mulher Sai que eu não rolo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Quando chegar em casa eu sei que o pepinho dela Se eu amo ela de pezinho Ela vem e me abraça Aí o coro bom Ela não larga deus E eu não largo Ela não larga deus Aí E eu não largo dela E quando chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Alô, Carlinho, eu sou Tá transmitindo ao vivo pro Brasil aí Marcelo Silva ao vivo, galera Uma novinha nascendo até o chão Uma traseira veio acontecer Pinhaço do velho começou a endurecer Pinhaço do velho começou a endurecer Pinhaço do velho quebrou 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 O velho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma traseira até amendecer O espinhaço do velho começou a endurecer O velho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma traseira até amendecer O espinhaço do velho começou a endurecer O espinhaço do velho quebrou O espinhaço do velho quebrou O espinhaço do velho quebrou O velho tá bom, o velho tá bom O rei da bom, olha menino, o rei da bom O rei da bom, o rei da bom, o rei da bom Simbora! O rei da bom, o rei da bom, o rei da bom Com minha Mariana, moça lá de fora Um dia estranhei, o carinho dele Disse adeus, Mariana, que eu já vou embora Você é Marcelo Silva, ouvir? Ela não disse nada, mas ficou cismando Se era dessa vez que eu daria o fora Pegou, aceitei, ele veio contra mim Eu disse, larga Mariana, que eu já vou embora E ela desangada foi quebrando tudo Pegou a minha roupa, jogou o porta-flor Amarrei, fiz uma trouxa e saí Dizendo, larga Mariana, que eu já vou embora Só Deus sabe o que vai ser De mim depois daquele triste adeus Quando é noite, tristeza vem Meu bem, recorda o carinho seu Quem tem amor distante, sou um saixó Passei naquela rua e me lembrei agora De quem está distante, sofrendo também Me lembro aquele dia lá na estaça Meu bem, patrinho chorando, me acenando Amarrei, tristeza despedida e eu chorei também Me lembro aquele dia lá na estaça Meu bem, patrinho chorando, me acenando Amarrei, tristeza despedida e eu chorei também Amarrei, gente quiteirable Amarrei, tristeza despedida e eu chorei também Amarrei, tranquilo sorprendente e eu chorei também A me lembrei, tristeza despedida e eu chorei tem